Essa é o DJ Arranha, mas vai pronto, vai tropa, 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 tropa. Essas piranha tá foda, só dá em troca de droga. Essas puta tá foda, só dá em troca de droga. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Naquele brinquedo, na final. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. O que tem no bairro que as piranha se interessa. O que tem no bairro que as piranha se interessa. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Dá bala pra ela que ela libera a xoxota. Tchau, tchau.